Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Menino Cino Dólar. Inscreva-se no canal e acompanhe aí após a vinheta. Pessoal, você que não é inscrito aqui no canal, peço que inscreva-se aí para você poder estar assistindo os vídeos que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Uma playlist só para iniciantes e para quem quer aprender mais sobre o mercado, sobre plataformas e tudo mais. E do início aí, bastante coisa técnica sobre leitura de mercado, vídeos antigos, vídeos novos, tem bastante coisa aí. Então inscreva-se aí no canal para estar conseguindo assistir esses vídeos, só aparece para os inscritos, tá bom? Então é coisa, deixa o like aí, estamos crescendo esse canal aí, ajuda a gente a crescer o canal. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje como que foi o índice, começar aqui pelo índice. O que a gente teve aqui no índice? A gente teve aqui, ó, uma venda, ele deu uma compra para a gente, tá? Uma compra, uma tentativa da venda de novo, não rompeu, novamente a gente deu uma compra. Isso dentro de uma tendência de alta, certo? Dentro de uma tendência de alta. Para a galera do EAD, para a galera do EAD, ele teve uma compra e uma venda legal até aqui. Poderia fazer uma parcial aqui nesse ponto, voltaria aqui zerado, ou a hora que ele volta aqui, a opção do pessoal do EAD. A hora que ele volta aqui, estopa a operação aqui, faz parcial, voltou e estopou. Já botaria isso aqui, aquela meta de 250 reais. Para o cara que já está chegando no EAD, já assiste os vídeos primeiro, já se dá aquela adaptada para operar, já bateria a meta aí, nesse ponto aqui. Depois, a gente teve uma, novamente, uma entrada aqui. Falei para o pessoal que não tem costume de tomar stop, aqui, ó, e tem gente que muita gente é sem. Não toma stop, faz trade em qualquer lugar e isso é muito ruim. Aqui ele ainda estava em tendência de alta, falei, ó, você pode vender aqui, mas ele pode vir aqui, dar uma testada e até, às vezes, até continuar. Não foi o que aconteceu, o pessoal vendeu aqui, tá? Vendeu aqui, foi estopado curto aqui, ó, foi estopado curto. O mercado voltou, deu a venda novamente, quem quis se manter no trade e a gente veio até o alvo. Aqui era uma parcial, se quisesse fazer, e veio até o alvo. A gente só está, no EAD, abordando alvos longos para justamente o quê? Qual que é a maior dificuldade do iniciante? Ele não consegue ter paciência para segurar uma operação longa. Você, com a ajuda, no estudo ali, a gente explicando para vocês, vocês vão saber. O dia que o mercado está bom, o dia que o mercado não vale a pena você entrar, porque você vai tomar pau mesmo. A gente já percebe isso aí, com a experiência. Você observar essa paciência de segurar um trade, você aprender a tomar um stop, entender que você, às vezes, quer uma coisa, mas o mercado vai aprender a tomar um stop definido, no ponto certo. Para você não ficar teimando com o mercado, a gente tem que, a gente tende a querer estar certo o tempo inteiro. Vê um padrão e acha que vai dar certo o tempo inteiro, e o mercado está lento, tudo mais. As pessoas querem, quero estratégia tal, tal, tal. Você não aprende o básico, não sabe o básico. O que você vai aprender ali dentro do EAD é pensar. O EAD, antes que eu esqueça, o EAD é isso aqui, www.shaketrades.com.br É só entrar aqui, www.shaketrades.com.br Você entra aqui, esse EAD B3 é o EAD que a gente vai estar abordando com vocês aqui o dia a dia, todo dia, em web conferência. E você tem 100 vídeos para você estudar. Como que funciona isso aqui? Você entra, assiste os vídeos, não precisa assistir tudo, mas pelo menos os principais, sobre gerenciamento, sobre como alinhar o gráfico, sobre o básico de você ler o mercado, que está ali todo bem discriminado, para você ler o conceito do negócio, para você olhar para o gráfico e tirar um pouco aquele medo de encarar o gráfico, medo de encarar o mercado, que você vai entrar, vai se gerenciar direito. Percebo muita dificuldade nas pessoas aceitarem planos. A gente tem os nossos planos, tudo certinho, gerenciado e tal. A pessoa, mas e se eu quiser pesar muito a mão? Cara, você faz o dia que você quiser. O gerenciamento da sala é de um jeito. Se você quer ver alguém operar por aí pesado e quer teimar com essa idiotice, você é o próximo cara a quebrar. Isso mesmo, você é o próximo cara a quebrar. E não adianta depois apontar para os outros, porque é você que está mudando as coisas. É você que está iludido. Não está vendo o dia que o cara toma, às vezes, uns 10 mil, 100 mil de loss. Você só está vendo o ganho do cara numa operação. E você vai ver como isso é prejudicial para você, mas você não vai enxergar agora, você vai enxergar para frente. Lá na frente você vai enxergar isso aí. Então, a gente pensa assim, se você é iniciante, aprender direito, fazer coisa de direito, a hora que você estiver entendendo o mercado, entendendo a situação, você vai entrar pesado, você vai entrar do jeito que você quiser e vai ganhar dinheiro. Mas primeiro, entenda o negócio. Entenda o negócio. Entenda a falha que você pode ter no negócio, o risco que você pode ter no negócio. Se você conseguir dosar o seu risco, você vai muito além. Só que tem gente que não é para o mercado. Tem gente que a gente percebe que é para o presídio, não para o mercado. A gente está tendo muito caso de gente golpista. Está acontecendo muita gente golpista. Só que assim, ali no EAD, diferentemente de qualquer coisa, a gente tem um cadastro do cara que é... Na internet no Brasil tem muitos negócios, o cara dá aqueles golpes de cartão, golpe de isso, golpe daquilo. Então acontece golpe de aquele cara que assiste e tal, que é dar golpe, sabe essas coisas? Acontece muito isso. Só que aqui no EAD a gente tem um cadastro. A hora que o cara dá o golpe, a gente joga o cara num cadastrinho aí. Para ele ficar, para os outros não caírem também no golpinho do cara. Então assim, cara, esse tipo de gente não vira no mercado. Eu não sei porque eles teimam. Eles nem gostam de estudar. Não sei porque eles querem estar no mercado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quer entrar aí aqui, você que é um cara honesto, você que é um cara inteligente, um cara que quer estudar, um cara que está buscando coisas boas na vida, mudar de vida e tudo mais, esse é o seu caminho normal. Você vagabundo não tem espaço aqui não. Você pode vazar daqui. Vaza, vaza, não adianta perder tempo. Você não dá certo em nada. Sua vida já não vira mais nada. Tá bom? Pessoal, aqui é o seguinte. Para o índice, o que a gente vai ter? Pode ter um preço aqui, trabalhando aqui, vindo nessa região aqui, tá? Vindo nessa região, trabalhando aqui, tá? Movimento de fraqueza. Ou ele pode romper, romper esse ponto aqui, trabalhar aqui um pouco, tá? Romper esse ponto aqui e a gente vem buscar esse movimento. O mercado está consolidado, tá? O mercado está consolidado e a gente não tem outra alternativa. A parte dessa linha aqui é venda, tá? Enquanto ele segurar nessa linha aqui, a gente pode pensar numa alta, tá? Enquanto ele estiver acima dessa linha segurando, a gente pode até pensar numa alta aí. Tá bom? E é isso aí. Consolidado e vamos seguindo com ele. Hoje, estava mais fácil que ontem devido aos pontos, né? Toda vez que ele aproxima aqui esse ponto aqui, começa a ficar mais difícil a situação para você tomar as decisões. A gente vai seguindo aqui com vocês aqui, até ele sair dessa região de consolidação. Agora ele está bem no meio da consolidação. Por isso que a gente fala, pode vir para cá ou pode vir para cá. Aqui ele está bem na tomada de decisão. Aqui a gente rompe e vem com ele. Aqui a gente rompe e tenta vir com ele. Ele pode romper aqui e voltar, tá? Ou a mesma coisa aqui, ele pode romper aqui, testar e voltar ao contrário. Então, a gente vai estar atento a todos os movimentos, tirar vocês aí do problema aí, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o preço está fazendo a seguinte situação. Ele pode voltar aqui, ele pode voltar aqui, voltar a buscar essa alta aqui, pode trabalhar um pouquinho mais antes aqui, ele pode trabalhar um pouco antes aqui e vir dessa forma. Isso se ele romper esse ponto aqui, né? Se não, a gente trabalha com o preço na seguinte situação aqui, ele pode abrir aqui, testar aqui, volta aqui, testa no meio aqui, tá? Vem aqui, a gente segura o dia aqui, mais ou menos, essa região, ou uma descida inteira, ou ele rompe, volta, se ele cair. Esta aqui, rompe, pode voltar, fazer um pullback e vir aqui, voltar de uma vez aqui, tá? Ou ele só rompe aqui e fica nesse fundo aqui, ó. Fica nesse fundo, tá? Às vezes nem volta aqui, ó. Só vai de uma vez aqui, ó. Fica nesse fundo aqui, trabalhando aqui e volta um pouquinho no meio depois. Depois de muito tempo de ele ficar aqui, nessa região. Tá bom? É isso aí. E deixa o like aí, vamos estudar, vamos para frente, vamos para cima sempre. Não deixar ninguém, nada, atrapalhar vocês, tá? Não se misturar, tá? Tem gente que não pota nem misturando junto com a gente, tá, pessoal? E um deles é esses caras aí. Esse tipo de gente que tenta vir estudar, tal, que são... Passa de gente porcaria que... É do pequeno delito que vira o grande vagabundo, tá? Então, caras... Ser um cara que só faz coisa errada, você espera que um dia você vai se dar bem na sua vida? Tenho certeza que não chega nem perto de se dar bem, tá? Tudo é momentâneo. E esse momento aí é vexatório para você, dentro de você. Dentro de você. É vexame, é um vexame para você. Faz coisa errada. Você não merece nem estar no mercado. E às vezes é por isso que você nunca vai virar a chave. Tá bom, pessoal? Para você que não merece ouvir isso aí. Boa noite para vocês e bom dia aí de trabalho. Vamos para cima, vamos rebentar. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.